Fala aí Platinocê, tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo de Projetivo. Hoje vou trazer pra vocês o primeiro vídeo de guia pra iniciantes, tá bom? Você vai entrar no vídeo de ontem, tá galera? Na descrição do vídeo de ontem. Lembrando que o vídeo de ontem tá na descrição do vídeo aí, tá bom? Então você vai vir aqui no vídeo de ontem, vai ir na descrição, vai vir no link, baixa aqui, clicou em cima, pronto, você vai vir diretamente pra página de download. Clique em download beta, coloca que você já tem o código e vai tá baixando lá. É só esperar um pouquinho, vai baixar o jogo já no seu celular. Pronto Platinocê, aqui tem esse código, tá galera? Tem que lembrar bem desse código aí, viu? Dá pra você usar mil vezes. Terminou de baixar, clica em cima, instala, abrir e pronto Platinocê, o jogo já tá instalado no celular, você já pode jogar. Vai baixar um pacote de dados aqui, espera um pouquinho. Pronto, reinicia o jogo, entra novamente e agora pronto Platinocê, você vai escolher como que você quer logar, se você quer logar com a conta do Google ou como convidado e aí vai pedir o código. Você vai pegar esse código aqui, tá na descrição do vídeo também, do vídeo de ontem, tá? E você pronto, já vai entrar aqui, vai criar o seu personagem, eu vou criar o meu aqui, vou colocar o nome Platinocê, né? Bem, porque já sabe, né? Trova, é Platinocê. Agora aqui você vai só responder os questionários, né galera? Como você, a primeira vez que você tá entrando, se você já tiver uma conta, você já vai saber o que fazer, né? Platinocê, mas se você não tiver, é só responder aquelas perguntinhas ali e pronto, você já tá logado. Agora aqui ó, servidor padrão, pra entrar no servidor, tá? Tem o servidor padrão, que é onde todo mundo joga como se fosse um servidor oficial e tem o casual, tá? O padrão é o que todo mundo joga, Platinocê. Aqui mais embaixo você vai escolher os servidores, tá? América do Sul, que é o servidor BR pra gente, que é o melhor pra gente. O ping baixíssimo, muito top. Minha sessão é a sessão que você já entrou, nova sessão é uma nova sessão, tá bom? Clica aqui em confirmar e pronto, Platinocê, é só você entrar. Porém, eu vou explicar uma coisa pra vocês antes, Platinocê. Servidor solo, tá? Não tem como, você tem que clicar ali em modo grupo pra você conseguir iniciar, tá? O servidor solo ainda não foi liberar, tá, tropa? Não foi, não apareceu pra gente ainda. Pra dar liberação, você clica ali em cima, configuração, desprender, pronto. Você pode dar liberação tranquilamente, perto do local da última morte ou no local aleatório, né, Platinocê? Perfeito. E aqui, Platinocê, pra você esconder a armadura ou esconder a skin, tá? Eu gosto de mostrar a skin do personagem, né, galera? Esconder a armadura. Bom, eu entrei no servidorzinho, já tem um Platina Brabo ali, já mandei aqui um Calma Calabreso. Já vou mandar outro aqui, Gonorreio. E o outro Calma Mortandelo. Platin, tá? Brabo, Platinocê, já calma-se, Mortandelo. Eu acho que ele já sabe o que é o Platinocê, mas não, salve o Platinocê aqui também. Tamo junto a nós, bem. Bom, galera, eu vou logar na minha outra conta, tá? Mas antes eu vou entrar aqui no servidor pra mostrar pra vocês a respeito dos servidores. O servidor solo ainda não tá liberado pra jogar, como vocês já viram. E outra, galera, é o horário de início do servidor, tá? Como, por exemplo, aqui, eu entrei na última sessão e tinha acabado de iniciar. Ou seja, Platinocê, não vai ter uma nova sessão, tá, galera? Uma nova sessão não tem horário pra iniciar o servidor. O servidor só vai iniciar... Ó, esse aqui acabou de começar agora, tropa. Tem zero em vez de zero pessoas no servidor. Eu fui o primeiro, literalmente, a entrar no servidor. É muita cagada, né, velho? Platin! Então, Platinocê, o servidor não tem horário pra iniciar, tá, galera? O servidor novo começa quando o servidor anterior lota, tá bom? Então, quando o servidor anterior lota, inicia um novo servidor, beleza? Então, não tem horário específico, tá bom, Platinocê? Bom, entrou no servidor, Platin, a primeira coisa que você vai fazer... Pega seu machadinho que você já vai nascer com machado e picareta, tá? Farma quatro árvores, Platinocê, quatro árvores e duas pedras, tá? Farma completamente, Platinocê, aí você vai fazer um bastão, duas flechas e o resto de... Quer dizer, dois arcos, né, e o resto de flechas, tá bom? Assim como em outros jogos de sobrevivência, pra quem joga solo principalmente, galera, a primeira coisa que você tem que fazer é farmar rua, Platinocê. Tem que farmar rua, galera. Não foca em fazer sala de cartão no começo, quando você acaba de entrar no servidor. Não foca em fazer sala de cartão, porque você vai dar de cara com muita gente, tá bom? E o tempo que a vez você fica ali, cinco, dez minutos fazendo uma sala de cartão, quando você acaba de entrar. Ah, mas eu nasci do lado de uma sala de cartão. Então faz, Platinocê, mas se você nasceu um pouquinho longe, não compensa, tá? Não compensa você ir direto pra sala de cartão, porque se chegar lá, você fica cinco minutos, talvez, farmando. Pode dar a chance de aparecer um cara e você matar ele, mas a chance de você aparecer um cara lá, às vezes tem dois, três caras, a chance de você encontrar alguém e esse alguém te matar e você perder seu loot, não só o loot, como os cinco minutos que você durou pra farmando lá, é tempo perdido, né, Platinocê? Pra quem joga solo, qualquer tempo é muita coisa. Então a primeira dica que eu dou a voz de gameplay pra vocês, Platinocê, pra você que é novo no jogo aí, tá? Não se preocupe, dá, você vai treinar, você vai ficar bom, assim como em qualquer outro jogo, você vai ficar muito bom, Platinocê. Vai dar muito PVP, bem, só capa na testa dos Platinocê. Então, Platinocê, é isso aí, a primeira coisa que você faz, farma a rua, porém, se você nascer do lado de uma sala de cartão, por exemplo aqui, galera, faz de quando que você nasce do lado de uma sala de cartão, você vem correndo e vem fazer a sala de cartão, tá? Sempre mata o máximo de zumbi possível, principalmente aquele que gospe fogo, tá? Aqueles gordão também, é sempre bom você dar uma flechada na cabeça dele, que ele já explode, não chega muito perto de você. Se ele chegar perto, ele vai acabar explodindo, vai acabar te matando. Aqui tem essa salinha verde do gelo, esqueci de mostrar o dom pra vocês ali, tropa. Mas sempre tem dois... Olha, o gordão, ó. Pode correr bem, corre porque ele explode, não tem como matar ele, é muito esquisito. Tem, né? Só que achando que você morrer é muito fácil. Ih, caramba, a noiva grudou em mim. Já vou aproveitar e mostrar essa estratégia pra vocês, ó. Você vai morrer de qualquer jeito, Platinocê. Só que aproveita e dá o máximo de facão usada, de bastão usada nela o máximo possível que você puder, tá bom? Antes de você morrer, ó. Morreu, pronto. Nasce no local perto. Antes de você voltar lá correndo igual um louco, Platinocê, seco pra buscar o loot, primeiro você faz uma madeirinha, faz uma caminha aqui rapidinho, ó. Coloca a caminha aqui em cima e pronto. Agora você volta lá. Se caso você morrer de novo, você já tem a sua cama aqui. Porque se acontecer de você morrer de novo, Platinocê, se você não tiver cama ali, bem, você não pode mais nascer no local perto da morte. Você vai nascer do outro lado do mapa, e aí seu loot já era, bem. Portanto, Platinocê, não seja um fominha de loot. Depois você volta aqui, ó. Ela já tá bem miada, porque você já deu a escutelada ou a bastão usada nela antes, lembra? Então já fica bem mais fácil. Só você ficar rudeando aqui. Pode ser que você morra umas duas, três vezes ainda, até que você pegue o jeito, tá? Se você é iniciante, provavelmente você vai morrer umas duas, três vezes ainda. Não é todas as noivas na sala verde, galera. Na sala verde, não é todas as noivas que vai vir loot, tá? Esse carro aqui, essa viatura, se você bater nele, todo zumbi que tá aqui vai vir pra essa viatura, tá? É um jeito fácil de você matar. Vê se você tá com uma bomba ali, uma granada, alguma coisa, ó. Ó, o cartão amarelo você pega dentro da sala verde, assim como qualquer outro jogo. E a sala, o cartão vermelho, você pega dentro da sala amarela, tá bom? Tem essas caixinhas que estão lootzinhos bons. Eu peguei uma roupa de couro ali, coisa muito boa. E agora vamos triturar as peças aqui e vamos lá fazer a nossa base já. Peguei machado, picareta, essas coisas. É sempre bom guardar, ó. Facão aqui eu tô triturando, galera, porque eu prefiro não usar o facão de ferro, né? Só no comecinho mesmo. Depois eu já prendo o facão de steel. Aí eu já prefiro usar o facão de steel, tá? Tô com 650 peças já, galera. E agora vamos fazer a nossa base. Só que vamos chegar lá pra fazer a base, assim como lá no outro jogo, né, tropa? Ó, tem um Platinum aí chamando pra jogar, galera. Eu vou aproveitar e chamar isso pra jogar também. Eu acho que um deles é membro até do canal aí. Pra nem se agradecer aos membros do canal também, galera. Sempre apoiando o canal aí. E os Platinovski, né, bem? Platinum, deixa o like no vídeo, bem. Precisa apoiar o canal também, Platinovski. Outra coisa também, né, Platinovski? Você não precisa ir lá na... Lembra daquela cama que eu deixei lá em cima da fundação? Você não precisa ir lá pra quebrar, tá? Você entra no mapa ali, abre o mapa, clica na... Em cima do território, você vai e destrói. Aí fica 30 segundos, depois, ela já cai totalmente no chão, tá bom? Já coloquei o gabinetezinho no chão. Sempre quando você coloca o gabinete no chão, já vai ter uma fundação no chão, já vai ter o gabinete, tá bom? Vou doar cá um Platin que tá do outro lado do mapa. E aí, Platin? Ah, ele tá usando a máscara. Eu prefiro usar o óculos, galera, ó. Esse óculos aqui é muito top. Bom, mas é isso. Vamos fazer a nossa base aqui rapidinho já, galera? Eu vou fazer parede dupla, tá, tropa? Vou fazer parede dupla um pouquinho mais complicado de mostrar pra vocês, né? Já até mostrei num vídeo aí. Nas próximas vezes eu... Enfim, né, galera? Nas próximas séries aí de... Guia de iniciante eu trago pra vocês, tá bom? Lembrando, galera, que a guia de iniciante que eu vou trazer pra vocês, como eu tinha falado antes pra vocês já, é desde como baixar o jogo até o final do servidor ali, até as dicas mais básicas, até as dicas mais avançadas que tem do servidor do joguinho aí, tá bom? Então, se inscreve no canal aí, Pratinovas, pra você não perder nenhum vídeo, tá? Ainda mais se você é novo no jogo, Pratinovas, não quer mais jogar aquele outro jogo, né, bem? Quer jogar esse aqui também? Aproveita, Pratinovas. Essa é a sua chance, bem. Coloquei a bancada, tropa. A primeira coisa que você aprende ali é a cela de cavalo, tá? A cela de cavalo é uma das coisas mais importantes pra você aprender no começo do servidor. O certo é você entrar no servidor, pegar 20 peças ali, fazer a bancada, colocar no chão e já aprender a... a cela de cavalo. Porque daí você não fica andando no mapa de a pé, tropa. Porque o mapa é muito grande e você ficar andando de a pé nesse mapa aqui não é nada legal, né? E você de cavalo, né, Pratinovas? Você chega mais rápido que todo mundo, né, Pratino? Em qualquer lugar. Fazer a sala de cartão vermelha, a sala de cartão amarela, verde... A sala de cartão vermelha, galera, independente de quanto tempo você joga, se joga há muito tempo, ou se você é iniciante, não vai na sala vermelha sozinho ou com roupa de couro, Pratinovas. Pelo amor de Deus, não vai lá sem arma, Pratino. Vai fazer a sala vermelha igual? Vai! Só que você vai demorar demais, Pratino, demais mesmo. Deixa pra você ir fazer a sala vermelha lá pra quando você tiver pelo menos uma K ou uma roupa de ferro, alguma coisa. Ai, Pratino! Ai, vai em casa. Vem sentir o poder da Tramontina do Alfa, bem. Vem, vem. Tome. Opa! Ô, louco, toma, morreu a bosta. Pratino, respeita o Alfa, bem. Tramontina. Corte rápido é Tramontina, bem. Pratino. Olha, tá cheio do luxo, tropa. Ah, Pratinovas que vai safado. Ó, tá com a cela aqui, ó. Tô colocando um cavalo, Pratino. Ah, meu bem. Já não acha mais cavalo. Vou fazer a nuva aqui de novo, galera. Acho que agora vai vir loot. Vai, pei. Agora de dois aqui, rapidinho. Vem, boa. Opa! Cene 3. Que isso? Caraca, não arrancou nada de vida, tropa. Vou mostrar pra vocês depois, galera. A próxima noiva. Vou mostrar uma estratégia bem legal pra fazer ela bem rapidinho, tropa. Pra quem joga solo, tá? Essa sala de cartão verde que já foi feita. Então nós vamos lá na outra do gelo também. A sala verde. Aí, galera. Chegamos aqui já, ó. Deixa eu matar esse gordão, ó. Só uma na cabeça, ó. Tá vendo? Ele já explode. E tem que matar esses gordão, galera. Ó, a noiva ali, galera. Pra você fazer ela é bem fácil, ó. Você dá um tiro nela e fica o galão ali, ó. Sempre tem um galão perto. Sempre, ó. Passou perto, você explode, ó. Tem. Pronto. Ó lá. Já ficou com dois de vida. Duas barrinhas de vida, tá vendo? Aí, pronto. Só dou umas quatro bastãozadas e já era. Tramontizada, né, tropa? Porque esse cara é uma marca tramontina, velho. Não adianta vir aqui com... Opa! Essa vem o Ember. Boa, platina. Ó, já veio corda também. Cinco cordas? É isso mesmo? Meu amizão canabrava, platina! Deixa o like no vídeo. Vou pegar o cartãozinho verde aqui, né, tropa? Lembrando, platinovski. Vamos mostrar outra dica pra vocês aqui também, tá? Tem uma janela, galera. Quando o cartão verde tá na janela, aqui, ó. Tá vendo que tem uma toalha vermelha na janela? Sempre quando tem uma toalha vermelha na janela é porque essa janela é pra você pular, pular de fora e vir pegar o cartão ou pegar algum loot ali, tá bom? Por cima da casinha que tem. Então, sempre quando tem uma janela que tem uma toalha vermelha na janela quer dizer que essa janela você pode pular ela pra ir passar por cima da casa, tá bom? Uma dica importante pra vocês aí, platinovski. Tome. Vamos embora pra base logo aprender a dinamite aprender a arma, né, galera? Pra gente começar a andar armado já também. Pegar a... Ah, fazer a sala verde aqui também tinha esquecido. Peguei o cartãozinho verde mas não peguei a... Não fiz a sala, né, tropa? Não adiantou bem? Vamos fazer a sala aqui pode ser que a gente até ache uma arma uma menos pra fabricar, né? Opa, outro cartãozinho amarelo mais corda Opa, olha aí, ó peitoral de ferro já, tropa quer dizer, peitoral de couro, né? Falta só o capacete agora capacete de perneira a roupa de couro, galera eu não sei vocês pra quem é iniciante tá iniciando agora acho difícil conseguir roupa mas eu prefiro não aprender a roupa de couro, galera prefiro avançar diretamente a bancada pra nível 2 e aí aprender direto a roupa de ferro, tá? Eu nunca aprendo a roupa de couro, tropa eu sempre ando armado porém sem roupa a roupa que eu uso é quando eu acho na sala de cartão ou que eu pego de algum player, né, tropa? que eu mato aqui na sala maré, tropa tem um cara trocando tiro a gente vai lá ver se consegue pegar o loot dele aí, tropa cheguei aqui já, ó dá pra ver os passinhos do Platina olha, Platina você tá correndo aí, bem perdeu o seu loot liberado, liberado tomou 14 tomou chuva de 14 meu Deus do céu recarrega pula pra esquerda pula gazela aí, Platina puxa o alvo de facão Tramontina Platina quer matar o alvo de Tramontina Platina o rei da Tramontina, bem não é assim que funciona, Platina tem que treinar muito bem volta pro lá, Platina que chora porque seu loot já era bom, eu tava com 600 peças lá, galera 500 e poucas peças já peguei a própria peça dele pra aprender a dinamite aprender também a a mira red dot tem vezes que nem compensa aprender não, tropa se eu tô jogando solo eu não aprendo aqui na bancada 1 você vê a instalação aqui, Platina você tem que aprender também essa parte da instalação essas caixas que é onde você vai plantar as coisas depois eu vou mostrar pra vocês ali vou aprender aqui agora fabricar, né, tropa as dinamite eu vou mostrar pra vocês ali as caixas ali onde a gente coloca faz as plantações, né você vai precisar de corda pra fazer dinamite e também o algodão, tá bom então você tem que fazer a plantação de algodão igual eu fiz aqui, tá vendo coloca as caixas aí você vai plantar algodão dá pra você plantar várias coisas aqui como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior aí vou mostrar pra vocês aqui, ó você vem em itens e aí com o algodão mesmo você fabrica, ó tá vendo é só fabricar algodão semente milho, tomate sei lá o que mais aqui dali bom, fabricando aqui já vou fabricar as bombas agora e já vamos sair pra raidar vamos fazer raid online em duro, né tropa tem que fazer raid online tá em três aqui na verdade mas um tá off platina entrou no comecinho ali mas já tomou rumo ignorado ei platina você tá bom, deixa o like no vídeo aí platina galera, tamo saindo agora pra raidar e vamos tentar fazer um raidzinho online ali tropa vambora, acelera platinovski siga-me uma tropa acabei de encontrar uma basezinha aqui uma basezinha bonitinha até já, hein nós viemos do outro lado do mapa aqui, galera perto de retiro eu acho abamo abamo peca e explode opa, as fortes já cheia, hein coloca o tropa três fortes já cheia que isso cheia mesmo, hein falei brincando pior que tá realmente cheia nossa senhora já apagou o raid vamos acordar coitado pra dia tá dormindo aí platinovski vamos acordar bem tá na hora abamo 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 pegou-se estourar logo esse gabinels tem arma? não tem ah, tem comida só, né ó, facãozinho facão não é bom deixar no chão, não tropa o cara acaba logando aí na hora que manda notificação né, tropa que tá te raidando meu Deus pior que tem bastante loot aqui, hein, tropa platinovski farmador nice, platinovski nice farmador, bem meu amigo jocana brava escravo de jó farmava pro cachando opa platinovski logou oi, platinovski já tomou raio de online hoje já, opa tá aqui atrás da árvore tô te vendo aí platinovski ué, ué que isso o ataque de pelancas que isso, ó senta, senta platinovski platinovski lá ele bem tá sentando ali esquisito, viu ah, ladrão platinovski platinovski esgraçado, ó tava lá tirando minha atenção enquanto outro vinha roubar loot é platinovski esse aqui é o mesmo? é o mesmo acho que é o mesmo que tava atrás da árvore eu não vou matar porque eu não sei se os dois tão junto platinovski vocês tão junto platinovski vamos ver eu acho que eles tão junto sim galera não vou te matar não platinovski tá de boa vai o outro aqui, ó e aí ladrão de loot você tá bom ela é amigo mesmo platinovski tá tirando minha atenção encontrou que ia lá roubar loot, ó vamos matar eles na tropa eu vou terminar de pegar o loot aqui e falar pro platino buscar que a minha mochila tá cheia ó, tem mais 10, 13 bombas ó, dinamite ainda ó, ó ó, ó você quer roubar loot? então toma chumbo, bem liberada morrer com a bosta platinovski respeitou, ó ei, platino seu amigo foi roubar loot agora sabe morrer também, ó tem liberada morrer tomou chumbo e você vai morrer com a bosta platinovski respeitou, ó coitado roubou uma picareta eu acho que vai ficar loot aqui pra eles pegar, ó o problema é que eles nasceram no local aleatório já, né quer dizer, no local perto agora só vai nascer do outro lado do mapa coitado vou deixar na... opa bom, vambora galera, vamos arrancar uma outra base que tá aqui perto também platinovski vai se tá construindo agora então ele deve tá cheio de loot, né drop você não chega pra fazer a base com loot, né então o platinovski vai tá cheio de loot caiu um drop aqui perto a gente já veio aproveitar buscar correndo oi platinovski vai, tá sendo liberada tomou o treze puxava, cortou pra esquerda cortou pra direita meu Deus, é o pula gazela, cortou ó, meu Deus recarregava, pelo amor ele deu a recarrega você tem liberada tomou chumbo e você tem que morrer com a bosta platinovski respeitou, ó muito obrigado pelo tamo junto a nós ué, não aparece me ajudar o platino aqui, tropa ué, ué, ué tá bugado, será? ah, tropa caramba será que ele pode nascer perto? ih, caramba deixa eu me afastar pra ver ah, morreu já ah, mas aí é complicado, hein lascou-se ah, tá ele tem jarvan ali, tropa ele tem gabinete então pra ele é o principal ele consegue nascer perto do gabinete oi platinovski já voltou aqui, bem deixa eu pegar o luxo do outro aqui também, galera senão ele ia acabar pegando do chão vai pra gente entender liberada, morreu com a bosta marcos uu, coitado é marcos youtube, tropa vai pra gente tá assistindo o vídeo aí foi mal, platinovski eu não tinha visto seu nome antes depois eu devolvo o luxo pra ele depois, tropa sempre quando eu vejo alguém que tá gravando o vídeo também, galera que tá no mesmo servidor que eu e eu não faço de tudo pra devolver o luxo pra não atrapalhar a pessoa porque eu gravo o vídeo também, né, galera eu sei o quanto é difícil, né que é complicado pra gravar o vídeo então sempre quando eu acho alguém assim ou eu faço amizade pra gravar o vídeo junto ou eu acabo ajudando, né oi, platino abam morreu com a bosta já tomou radio live, platino aqui, tropa o platino que eu falei tava reconstruindo a base agora abam coitado, ele acabou de entrar agora no servidor abam ele acabou de entrar agora e tá com o luxo na mochila ainda ó, falei, ó meio amizão canabrava voltei a outra boa oi, platino, voltou aqui tem liberado, tomou 17 tomou 68 morreu com a bosta platino não vou nem quebrar outra porta ali não, galera aqui não vai ter luxo não se tiver tá no gabinete amanhã tem mais vídeos se inscreve no canal valeu e tchau obrigado até o final do f***